e vamos começar os trabalhos aqui pessoal na feira de cavalos em campina grande quarta-feira dia 19 sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos conferir os preços aqui dos animais e é primeira para vender aí é para vender bom é de direita e o pôr de direita e o pôr né de esteira de jeito que o cara quiser e vai agora é o preço dessa o pessoal combinar a combinar beleza beleza quem se interessar tem contato é o contato é 9501 9601 9677 teu nome neto neto é 8381 841 Pernambuco né dá mais um girizinho por favor os animais aí com uma pelagem diferente e aí 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 e quarta milha a égua aqui pessoa Valeu, vice A feira hoje tá bem animada, hein, pessoal Muitos animais aqui pra gente Registrar Deixa o like aí, se inscreva no canal Beleza, Galil? Tá pra vender aí? Duas éguas Duas éguas São de trabalho? Tudo de selo, bacheira Tudo bacheira aqui, pessoal Pede quantas nelas? Você vai vender a dois contos Dois contos, uma pela outra Beleza? Dois mil contos aí, pessoal Aceita a troca também ou só? Você renda um caminhão pra estar em cima desse caminhão aqui, ó A troca é só pelo papel bordado Tá só pra não currar Bora, Mi Tudo bom? Primeiro, meu irmão Tudo em paz? Tá à venda? Não dá pra vender, não dá Pede quanto? Doze mil Doze mil Tá num pouco aí do animal? Ela é de direita De direita, né? Qual a idade? É, tem seis anos Seis anos É E a raça? Quarto de mil Quarto de mil Com documento ou sem documento? Documento na mão Documento na mão Tem contato? Tem Pode falar É 88 5, 5, 6, 3, 7, 8 8, 1, 8, 3 É, 8, 1, 8, 3 Paraíba, né? Paraíba Valeu, obrigado, viu? Valeu, mano É o teu aqui? É Uma tropa bonita aí, viu? É Qual a média de preço aqui dos animais? A média aqui tem de 1.200 Tem de 700 Tem de todo preço, né? É São mais animais para trabalho, né? É Aí, valeu, viu? Obrigado aí Olha o homem aí, ó Na luta de sempre, né? Sempre na luta, né? E está a venda? Tá Pede quanto? De 10 mil Vamos dar um girozinho com ele É É Não estou rancendo com ele, você é bobinho Só que é magrador, mas ele é barato não 10 conto, né? A pedida é 10 Qual a idade dele, mais ou menos? 6 anos 6 anos É bom de mato, bom de passada Bom de tudo que você tem, só a rei sobrando Testado mesmo? Testado, cara Contato? 986-983254 Procurar Pio da estação dos cavalos Como os cavalos andadores do Campinas Tá junto? Esse tá à venda, não? Na hora Cuida, Val Val, agora você só quer saber de vender vaca? Não, já vendi, agora só quer cavalo O homem é cavalo Ô, Val, trouxe Já vendi a Zé de Linha aqui, tudo nisso, boy aí Tá tudo rico aí Meu velhinho Valeu, Val, valeu Valeu, na hora Cadê Luan? Tá por aí, tá? Luan tá por aí Eu vim lá agora Cadê a Rota, Valir? Valeu E aí, meu amigo, como é que tá? Primeira? Pode vender isso aí Quanto? 2 mil conto Testado mesmo Bom de que isso aí? Testeira? Tem como dar um girizinho com ele 2 mil conto aí, pessoal Vai ter um ajeitado? É Dá pra acabar conversando, dá? Dá Qual a idade dele mais ou menos? É novinho, né? E aí, valeu, vice? Obrigado aí Deixa eu mandar um abraço aqui pra Natan Sempre acompanhando a gente Opa, tudo bom? Sempre acompanhando a gente lá no Centrairei, no Rio Grande do Norte E o patrão, tá bom? Vídeo, meu amigo Na paz? Eu que tá Tudo bem, graças a Deus, né? É Clima chuvoso É Temperatura um pouco baixa, né? É, mas tá bom, não tá? Tá bom Quente demais não é bom não, né? É não A gente sou o gênero mais tua, né? É É Tá bom assim É do senhor essa carroça? É não Valeu, viu? Valeu, meu amigo E aí, na luta? E aí, meu filho, bom? Tá bom, graças a Deus É teu aqui? É Uma burrinha Uma burra, né? É Burra de carroça, manso Pede quanto? Dois contos Dois contos É Pra botar preço É, pra botar preço E a carroça é tua? É Não é carroça não A carroça não É o instrumento de trabalho, né? É É Mas rapaz, os cabos botaram pra descer lá embaixo, foi? Proibiram a venda de galinha lá dentro, foi? Nem fora, nem dentro agora Agora complicou pros comerciantes, né? É É Trabalhador que trabalha honestamente, não tem apoio nenhum, né? Infelizmente E aí, valeu isso? Valeu, meu filho Valeu Ô Luan E aí, Luan Tá bom? Tá bom, né? Beleza mesmo Muito dinheiro guardado Mais ou menos Ô Luan, tá pra vender? Tá Quanto? Dois e quinhentos Dois e quinhentos? Dá o jude no bicho aí Testado mesmo Pode botar no mato Mas tu se garante mesmo Eita, Luan, testado isso Valeu, Luan Senhor, tá bom? Na luta? Na luta, né? Na luta, né? Graças a Deus Comprou ou vendeu? É pra vender Pra vender? Quanto? Três e quinhentos Três e quinhentos Três e quinhentos aí, pessoal Uma égua, né? É, uma poda Já tem montada? Tem montada e quem é boa no gado é ela Testada mesmo? É, testada Bora aí, amigo Testada no gado Testada no gado Valeu, valeu Obrigado Seu tá bom? Tá bom Depois você vai orar um Na hora Esse é seu também? É nosso Mãe e filha Mãe e filha Sessenta dias por aí Sessenta dias aí, pessoal Sessenta dias aí Do outro lado, né? Vou mostrar na hora Ô, Dino, é tudo teu aí, né? Tudo nosso Tem essa poda aqui, pessoal E tem esses dois aqui, né? Essa aqui a gente já mostrou Que é mãe e filha Chega pra olhar uma besta boa aqui, ó De vaquejada aqui, ó Essa testada mesmo Direita ou esquerda, Dino? Direita Direita Qual a idade dela, mais ou menos? Doze anos Doze anos, né? Esses outros também é teu? É não É não, né? Só partindo pra cá Vamos mostrar os outros aqui Ô, Dino, tá sem muda aí, né? Tá sem muda Sem muda aí Novinho, novinho Qual a raça desse? Esse é a palusa E as pequiras? Primeira muda E o preço aqui, pessoal É a combinar Preço a combinar aí Quem se interessar Só procurar aí Nosso amigo, Dino Em São João do Cariri Como é que tá? Tá bom Chovendo muito Tá chovendo Coisa boa, né? A galera lá A galera lá Pra os cabas do mar Filma esse caba aí Meu patrão aí O patrão forte aí Ei, Dino Obrigado, viu? Ei Vai filmar aquele caba Que tá lá Com a mão No gorro lá Lela Aquele caba Vou lá pra nós filmar ele lá Vamos embora Eu gosto Quando as pessoas gostam De interagir Geralmente a gente Encontra uns pessoal Que são meio Ruim de jogo Quando a gente se aproxima O pessoal Não dá atenção Se afasta Às vezes insulta a gente E é difícil, né? Não é fácil E aí, rapaziada Primeiro mesmo? São de lá também? São João do Cariri São João do Cariri Tem uma forte aí E aí, valeu, rapaziada E aí, Roberto? Bom dia, meu irmão Bom dia, Jamil Mais uma quarta-feira de trabalho Hoje, 19 de junho de 2024 Quero desejar um feliz São João Pra toda a minha galera Toda a minha família Principalmente meus amigos Inácio aqui de O Xidanã Carlinho de Caturité Só no Guaraná É Carlinho de Caturité Cicinho Meu amigo querido Lá do Olho d'Água Odilon Gerente geral Certo? E a todos que fazem parte Da minha vida Pessoal do Olho d'Água Tudo de bom Fica na paz A semana eu mando mais Porque eu esqueci a lista Meu amigo Aí acrescentou mais Fica de boa Valeu? Valeu, Roberto Valeu Tamo junto